De que me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus, paulistinha, pro meu coração Tá pro meu sertão, eu quero voltar Vira a madrugada, quando a passarada Fazendo alvorada, começa a cantar Com satisfação, arrei o burrão Cortando o estradão, saio a galopar E vou escutando o gado berrando Sabe a cantando, chique de bar Oi Nossa Senhora, meu sertão querido Vivo arrependido por ter te deixado Nesta nova vida, aqui da cidade De tantas saudades eu tenho chorado Aqui tem alguém, diz que me quer bem Mas não me convém, eu tenho pensado Eu vivo com pena, mas essa morena Não sabe o sistema que eu fui criado Tô aqui cantando, de longe escutando Alguém está chorando com um rádio ligado Que saudade imensa do campo e do mato Dos mansos regatos que cortam as campinas Aos domingos ia passear de canoa Nas lindas lagoas de águas cristalinas Que doce lembrança, daquela festança Onde tinha danças e lindas meninas Eu vivo hoje em dia, sem ter alegria O mundo judia, mas também em cima Estou contrariado, mas não derrotado Eu sou bem guiado pelas mãos divinas Pra minha mãezinha já telegrafei E já me cansei de tanto sofrer Nesta madrugada estarei de partida Pra terra querida que me viu nascer Já ouço sonhando o galo cantando E andu piando no escurecido A lua prateada, clareando as estradas Saia uma molhada, vejo anoideci Eu preciso ir pra ver tudo ali Foi lá que nasci, lá quero ir